E aí, migas! Preparadas para mais um Arrume-se? Então vamos que bora que hoje nós temos um Arrume-se belíssimo, o Arrume-se de milhões. Já prepara para deixar o seu like aí? Só bora! Estou aqui animadíssima para fazer esse Arrume-se de hoje. Já comecei a fazer uma preparação na pele aqui, né? Porque a gente vai fazer uma make bem glow. Então passei meu hidratante. Esse brilho que vocês estão vendo aí é aquele primer da Tracta, que tem um glowzinho. Aí ele dá esse super brilho. Eu não sei, eu estou pensando em fazer uma make que eu gosto muito de fazer. Ultimamente eu estou amando fazer e ela é uma make que tem pouquíssimos cílios postiços. É bem leve assim e eu sei que vocês gostam também. Gosto do reboco, mas gosto de uma make leve. Então estou pensando seriamente em fazer essa make hoje. Só vou começar pelo cabelo para a gente já dar uma glow up aqui, né menina? Porque está precisando. Bora fazer coque de milhões hoje, hein? Meu cabelo já está no vigésimo, quadregésimo, centésimo day after, que é assim. É o dia para você fazer esse coque. É quando o cabelo já não tem mais salvação, tá? Então é exatamente assim que ele está, tá bom? Vou começar umidificando aqui um pouco a raiz. Só a água mesmo. É aquele coque bem do Tik Tok, sabe? Meu cabelo já está com bastante gelatina. Vou aplicar um pouquinho mais aqui só para assentar os cabelinhos. Essa aqui é a gelatina para transição capilar da sala online. Nesse penteado é legal você ter um pente fino, né? Para você fazer a repartição e ter uma escovinha assim. Pode ser uma escova de sapateiro ou uma escova de dente funciona também. Só aquela pequena você vai ficar um pouco com preguiça, mas funciona. Daí eu vou aplicar a gelatina para ficar tudo bem, bem banambéu. E a gente vai começar a puxar esse cabelo para cima, meio que para trás e para cima, sabe? Vou fazer ele aqui nessa altura, não tão alto assim. Faço a gelatina principalmente aqui na nuca, porque é onde o cabelo costuma soltar com mais facilidade. Fazer esse lambidinho só que a gente já fez, sabe? Preciso de paciência. Quando você arruma um lado, o outro desarruma e é assim mesmo. Agora eu vou vir com a escovinha, que seria a escova de sapateiro. Essa aqui é a escova do Marco Boni de acabamento. Vou deixar o link na descrição para vocês que estão procurando essa escovinha. Ela é muito boa para fazer esse tipo de penteado. Agora prende o rabo de cavalo aqui. Vou prender com um elástico mesmo. No rabo de cavalo a gente dá uma modificada, um pouquinho de gelatina também para deixar um pouco menos sem frizz. E aqui é só vir enrolando o cabelo ao redor do rabo de cavalo. Dando uma puxadinha de leve para ficar tudo assentado no lugar. Prende com outro elástico aqui e fechou. Nesse final eu sempre gosto de dar uma arrumadinha no Baby Hair. Escova de dente. No tanto, tanto apetrecho não é mesmo para fazer o cabelo. Mas o Baby Hair com a escova de dente fica incrível. Então vamos com ela. Foi. Vamos para a make de milhões agora? Tem um negócio que eu estou louca para experimentar. Eu acho que hoje vai ser o dia dele. É esse gel aqui da Natura que se chama iluminador gel prisma. Mas ele tem um negócio de uma emoção, tá vendo? Ele é um gelzinho que tem umas partículas de brilho douradas, meio rosadas. Talvez se eu me arrependa. Talvez, mas eu espero que não, tá? Então eu vou... Ai, é um trem meio avermelhado, meio rosado. É daquele tipo de pigmento que, dependendo da luz, ele fica mudando. Nossa, pior que ele tá um pouco vermelho, né? Mas é bonito, assim. Vamos, vai. Vou começar a pele. Tô viciadíssima nesse BB Cream da Visela. Tô achando que a pele tá ficando belíssima com ele. É essa emoção aqui. Cor 4.5. E eu vou começar a espalhar aqui no rosto. Já tá com hidratante e tudo mais, né? Igual eu falei pra vocês. A gente vem só com... Senta na massa aqui. Olha o glow dessa pele, como tá tudo. Bora lá, contorno. Vou usar esse bastão aqui da Tracta, que é da cor médio 2. E eu vou começar dando uma marcadinha aqui nas maçãs e tudo mais. E mais na testa também. Bora corretivo. Vou usar esse aqui da Visela pra dar um glow-up iluminada no centro. É a cor número 7. E eu continuo amando aquela forma de iluminar que é essa aqui. Faz tipo um triângulozinho aqui. E um tracinho do lifting aqui atrás. Basicamente isso. Pra gente dar aquela iluminada. Aqui eu também gosto de fazer um pouquinho. Aquele negócio do preenchimento, entendeu? E centro da testa. Espalha tudo com esponjinha. Gente, essa pele vai ficar um negócio que vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Quero que vocês estivessem aqui pessoalmente pra ver. Bora pro blush. Eu tô gostando de fazer sempre uma camadinha de blush cremoso. Antes, mas você pode pular esse passo aí se você achar que não é necessário, né? Mas eu tô gostando bastante. Esse aqui é o blush cremoso SP Colors. B. É a cor dele. Então eu vou começar aplicando ele aqui um pouquinho. Ele é um blush cintilante, então dá um fundinho cintilante. Assim, né? Pra pele e tudo mais. Agora que a gente tá fazendo a pele bem glow de milhões. Caso é super bem. Além de dar uma durabilidade maior assim pra maquiagem, né? Minha make básica é... Tá na básica. Mas vocês já estão acostumados, né? Então tá tudo bem. Blush cintilante com blush opaco por cima. Pra dar uma selada aqui, né? Pra deixar mais sequinho. Blush... Esse aqui é o da SP Colors, na cor 2. Esse aqui é o da Milani, na cor 2 também. Contorno, eu vou usar esse pó da Maybelline, que é o 300. City Bronzer, eu acho que é da coleção. E aí a gente vem aqui na mesma hora que a gente já fez o contorno. Vocês já sabem como é o esquema. E vou usar aqui o pó translúcido da Dridge, pra selar aqui o resto da pele, na cor palha. Com a esponjinha eu vou selar aqui nas áreas onde acumula mais. Que a gente concentra mais pó ali, meio que faz o baked de maneira mais eficiente, né? Restante do rosto eu vou só de pó com o pincelzinho que já deu. Só não vou aplicar onde já tem o contorno. No restante você aplica. Agora eu venho varrendo todo esse pó. E bora de fix. Vou usar aqui o fix da Ruby Rose. Esse é o Perfect Glow. Pode lançar a chuva, menina. Pode fazer a dança da chuva aqui. Molhar bem essa pele, pra ela ficar com um aspecto bem natural, bem pele de milhões mesmo. Olha essa pele, que belíssima. Aproveitei pra fazer a sobrancelha aqui com a pastinha da Avon, que se chama gel delineador para sobrancelhas, na cor loiro escuro. E aí vamos pra parte da sombra. A parte da sombra, vocês sabem que pode trocar pela cor que você quiser e tudo mais. Acho que a dica mais preciosa aqui é o rolê dos cílios. Vocês vão ver que vai ficar bem, bem legal. E é muito confortável de usar. Você nem fica agoniada pensando que tem cílios posti, sabe? Quando fica pesado, não fica assim. Inclusive, eu até lavei o rosto todo dia com os cílios, com essa dica que eu vou falar pra vocês. E esqueci que eu tava de cílios, entendeu? Ele fica muito levinho, muito confortável de usar assim, né? No dia a dia. Se você quiser pular todas as etapas e fazer só os cílios também, tudo certo. Vai ficar super legal também. Vou pegar um pouquinho do bronze aqui que a gente fez o contorno aqui, pra dar uma reforçada aqui no côncavo. Sempre jogando pra cima, ó. Obedecendo essa linha aqui. Tô com o pincel 125 da Dye Makeup pra fazer esse esfumado bem, 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 de leve. E aí que eu vou usar essa paleta aqui da SP Color. Constellation. Paleta de sombras. Eu vou usar alguma sombrinha assim, ó. Cintilante mais marronzinha. Pode ser um bronze também, que tenha cintilância assim, que fica bem legal pra esse tiúlio. Ai, gente, tô inventando um negócio aqui antes disso. Tô passando um pouquinho dessa sombra da Miss Rose. Paletinha da Miss Rose. Essa sombra aqui é um laranja meio queimado. Vou aplicar um pouquinho aqui no cantinho, só pra fazer um charme, sei lá. Fiquei emocionada agora, achei que deveria. Não sei nem pra que eu tô inventando isso, né? Mas tudo bem. Mas agora vamos pra sombra cintilante. É basicamente só essa sombra que a gente vai usar mesmo. É a Astronauta, que chama Astronaut. Pra sombra cintilante eu sempre gosto de aplicar molhada, não tem jeito. Pra mim a fixação fica melhor, fica com acabamento mais bonito, não fica parecendo aquele monte de pau solto, sabe? Então, funciona super bem. Ó, vai ficar bem acabamento de princesa aqui. Lembra do laranjinha que eu apliquei aqui no côncavo? Você vai ter que dar uma reaplicada nele. Pode ser também, se você não tiver usado, você volta com bronze só pra fazer esse esfumado aqui fica mais bonito. Porque como a gente usou a sombra molhada, o acabamento, a pontinha não fica tão bem esfumada assim. Então, você vem aqui com a sombra de transição que você usou, só pra finalizar e ficar belíssima, pleníssima, nessa sombra de melhor. Agora que vem o rolê dos cílios, né? Você pode fazer isso que eu vou fazer com a sombra, se você não tiver com tanta prática assim, com sombra líquida, né? Esse aqui é o BT Velvet. Você pode fazer com batom líquido também, mas pra quem não tem muita prática, acha que vai borrar, que vai perder as estruturas aqui, que é incompreensível, não é mesmo? Faz com sombra, sombra em pau mesmo, que funciona também, tá? Começa marcando esse finalzinho aqui no olho. E é esse aqui que faz parecer que o olho tá mais levantadinho, né? Daquele lifting. E também faz parecer que os cílios têm mais cílios, né? É o famoso gatinho esfumado. Você vai puxar meio que um gatinho aqui e vem esfumando. Eu vou tirando o excesso do produto aqui numa toalhinha, porque senão realmente ele vai parar lá na orelha. Então vem aqui, ó, tira o excesso e esfuma. Vai fazer com a sombra, é a mesma coisa. Deposita e esfuma. Não tem muito segredo, não. E aí, dependendo do formato do olho, vai ficar mais interessante a gente fazer esse aqui. Pega um pouquinho do BT Velvet de novo. Tô aqui com um pincelzinho bem, bem pequenininho, pra gente poder fazer a parte interna aqui, ó. Faz um puxadinho aqui na frente. Eu gosto de marcar um pouquinho a raiz aqui. Essa parte aqui com o BT Velvet é mais fácil do que com a sombra. Mas dá pra fazer também. Vai molhando a sombra pra você conseguir fazer isso aqui. No final vai ficar assim, ó. Delineado, esfumadinho, com um biquinho aqui na frente e tudo mais, né? Bora pra dica dos cílios, vai, que essa aqui é valiosa. Eu tô gostando de usar os cílios natural, porque daí ele mescla melhor com meus cílios, que ele é menorzinho, né? Meus cílios é... quase não dá pra ver. Basicamente, só quando você passa rima mesmo que dá pra ver meus cílios. Então ele mescla melhor com os cílios poxísticos, com aparência mais natural. Esse aqui deu muito certo, gente. Ele é o 46 Black BLA 22. Tem tantos números aqui, eu vou falar todos. Broadway Eyes. E aí eu cortei um terço aqui dos cílios. No final dos cílios eu cortei assim, como se fosse um terço aqui. E aí ele encaixa belíssimamente no restante dos cílios. Fica parecendo que é, sei lá, um alongamento, um negócio dos cílios poxísticos. Fica muito bom. O resultado fica ótimo. Então esse pitoquinho dos cílios que eu cortei, vou passar cola nele aqui, enquanto a gente vai fazendo o restante dos procedimentos. Colinha, eu gosto dessa cola, não tem como não. É a cola da Atelier Paris. Isso é uma cola muito forte, tá? É aquela cola que dê pelos cílios. Mas eu gosto, porque ela te dá uma segurança, assim, que nenhuma outra cola vai te dar, então. Cola da Atelier Paris. E nos cílios aqui, a gente vai usar um Curvex, que é aquele negócio que, né, no momento de aflição, mas dá uma diferencinha. Ainda mais pra quem não tem tantos cílios assim, dá uma diferença. Curvex aqui. Esse Curvex é da Yenvy, da Kiss New York. É muito bom esse Curvex. E máscara de cílios, vou usar a Cola Sal, da Maybelline. Agora, ter paciência pra passar certinho a máscara de cílios. Olha, só com a máscara já dá um tchan. O delineado faz uma diferença, sabe? Esse delineado borradinho nem precisa estar tão certo, gente. É só ele estar ali mais escurinho na raiz dos cílios, que já dá uma... Um ar de... Tem os cílios. Agora, com a pinça, eu vou colocar a nossa extensão de cílios aqui. E a emoção é essa mesmo. Você vê onde é que... Olha que lindo. Tá vendo como dá um tchan? Você vê onde é que ele encaixa aqui no finalzinho? Que é pra parecer que ele faz parte dos seus cílios. De um jeito que não dê pra ver a emenda, assim, sabe? Que aí fica mais legal. Ó. E um pouquinho mais de máscara, que aí você vai meio que arrumando ali os cílios pra não ver a emenda dos cílios postiços. Vou dar uma arrumadinha aqui. Como a nossa make tá bem neutrinha, eu acho que vale um batonzão, né? Vou usar aqui o batom da Maybelline, que é a cor 340. Eu costumo gostar de vermelho com o subtom um pouco mais quente, né? Esse aqui tá parecendo que é um pouco mais frio. Mas vamos ver se vai rolar aqui, vai ficar bom. Gente, o poder dessa make tá um negócio que eu não sei explicar. Belíssima, tapete vermelho, não tá não? É isso, make e cabelo de milhões pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like aí, que é super, super importante pra gente fazer mais vídeos de arrumas comigo, o que a gente ama. E é isso, um beijão. Até o próximo e tchau.